Denis Xavier, o designer dos artistas Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir e tomar, eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sempre mais mentiras pra viver, sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder, pode crer que tudo vai dar certo Eu sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida E um ave minha vai fazer o mel, estrela d'alva vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar, pode crer que tudo vai dar certo O Evanoel, sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor O Evanoel, sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Pode crer, vai dar tudo certo Em nome de Jesus, Alô, meu amigo Matusa Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e eu pegar contra a pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e passar aiva Tô sofrendo na tarde Cê tava tendo muito mais que grave Tô som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja No rio que é atualiza Pra são galera de Recife Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e passar aiva Tô solteiro na noite Cê tava tendo muito mais que grave Enquanto só do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja E eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E quando o sol no paredão toca Seu cachê é um bato de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Salta aí, chama bebê Eric Lange Você é Eric Lange, eu sou chama avião Chama Pena pensão aí Eric Lange Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Que tá com saudade de mim Com saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E conta que você é o nego Esse seu namoro tá ficando feio E conta que você é o nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama Eu tô pra que tu se engana Tchau, tchau Ei Ô, porraça Galera de Mossoró, beijo Tá ouvindo o meu parceiro Reino Sul, Carlos Minha capim da grande Ligada a ele Esse seu namoro tá ficando feio E o chalaguezinho E o cara que você é o nego Esse seu namoro tá ficando feio E o cara que você é o nego E o cara que você é o nego A cidade inteira E sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira E o cara que você é o nego Alô, Caio Alves Alô, Cecília Vai É o vinho Alô, Flávio Cibolinha Alô, Rafael de Lima Ultra promoções Mara Marcelo Barraca Mara Moreno, Mara Moreno Mara Moreno, Mara Denis Xavier O designer dos artistas Isso é João Gomes Eu ouvido você desviar Quem consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir O meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Ouvido você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me resgatar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Tapajós, produções Fora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvidou você dizer Que consegue ficar uma semana sem viver Sem deitar na minha cama E sem morrer no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Eu duvidou você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me resgatar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Que eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Vem, que tá tudo bem, esquece os problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Estude a linha de music, boi a gló, no composto moral Bora lá, ateliê da voz, perfil e pegada de rock Ayaula, 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 erine, me dá a mão Du, 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 você vê Ayaula, ayaula, erine, me dá a mão Suas palavras não me cortam mais Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aquém doer, no caso eu Vou ir embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça e rir Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aquém doer No caso eu, eu tô Vou ir embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça e rir Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aquém doer No caso eu, eu tô Vou ir embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça e rir Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aquém doer No caso eu, eu tô Vou ir embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça e rir Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí Espera lá com a Zéria, meu irmão Fora minha prima Bruna Alô, ai Ei, 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 ei Ei, 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 ei Meu caso Bora Breno, pegada de vaqueiro Denis Xavier O designer dos artistas Olha o piseiro do viagem Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você E ei, 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 ei Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não me esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Olha o pijero do VR Isso é Vídeo Fernandes Te perdoar não quer dizer que vai voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra você Se eu tenho que a gente se bater na mão Eu vou por algum lugar nessa cidade Tem que sentir que acabou o amor Mas se você quiser É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na mão Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só um doitão Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Céu e sai com o DVD, é? Vem aí o DVD Escreta a mão Dois pisados Marriu Céu e o Cáu Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo nosso Ela me deixou em minutinhos e um mês A praia ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem a nausando Manda uma boa Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E chorou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo nosso Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem a nausando a pele e bebida Eu estaria mentindo pra você Estava pesado em casa E na nausando Que a aliança do Jesus Eu penso em ti Que a aliança do meu dedo da Sa pergada mentira keep arch� comunque Vem, diz que assim terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar A sorte que terminou, foi largar com a espelha Seguir minha vida até ela começar a seguir a dela E do meu pro final, só ia pra onde ela tava Parabéns no rosto, eu tava, eu matava, eu morria de rama E ela tava, eu nasci na paz O ciúme deu calma, até a minha morrada Eu implorei pra voltar, tá uma gronha Isso, cara solteira, cara solteira, porra E implorei pra voltar, me manda embora Seu preço, pra sua vida, essa verdade provisória Até que me aceita, vou voltar Ah, 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 ah Ei, galera, boicete, óbvio, Bahia A do resto, o alô, o alô, o alô O início, foi assim, 10 minutos, não terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar A sorte que fui eu, que terminou, e pegou lá na espera Não lembro pro final, só ia pra onde ela tava Cada vez que eu vou escutado, eu matava, eu morria de raiva E ela tava, eu nasci na paz, cada vez que eu olhava O ciúme não tava, até, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, tá uma gronha E isso que eu tava solteira, tava solteira, porra de rua Florei pra voltar, me manda embora Sou preço, pra sua vida, essa verdade provisória É que me aceita, de volta Alô, meu embaixador Alô, Gustavo Lima Aprendi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porca que você fechou, ela chegou metendo o pé Sabe como é, achou que não, né? Você tá aí, a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você bateu, ela cuidou Você tá aí, a porta que você fechou A porta que você fechou, ela chegou metendo o pé Sabe como é, achou que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí, a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Sabe a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Alô, pra cena, abraço do Zé Vaqueira, meu mote Alô, salto da galera de Goiânia Beijo, abraço do Zé E no PSS Ranch Coraçãozinho Pegada de Vaqueiro Levanta-se, tá na puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou colar Segunda-feira com certeza tô por cá Peço a uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Peço a uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos laqueiros desse mundo Se é minha cena, é a força da natureza Tenha sem a certeza eu vou dar conta disso Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço a uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Peço a uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é a disciplina dos sermão que mãe me deu Eu tenho a senha em meu cavalo Já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Colar Segunda-feira com certeza tô por cá Peço a uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Peço a uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Nasco lá Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha cena, é a força da natureza Tenha a senha certeza Eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço a uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Peço a uma galera animada Peço a uma galera animada Peço a uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Essa foi minha mãe que deu a cena Chama Pegada de vaqueiro Pra quem não conhece Que é Geovane Sanfoneira Eu quero ser um veque nem o rolo E viver no da tua vaquejada Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Chama Sapate e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada Eu tô num beijo Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um veque nem o rolo E viver por amor A vaquejada chama Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá cê vai ver bui rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo Rolando um beijo seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo seus braços Eu vou larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Quero ser um beijo que eu vivo E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Meu Renato Gomes Rolando um beijo seu reino de Pernambuco Isso é pegada de vaquejo Isso é pegada de vaquejo O João Gomes Está na voz E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha cena preparada Já deixa a minha cena preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Pegada de vaquejo Isso é pegada de vaquejo O João Gomes Está na voz Isso é pegada de vaquejo O João Gomes Está na voz E aí, meu sucesso Isso é mais um pra tocar no coração Isso é pra quem tá sofrendo, viu? Está estranha, calada Nunca fala nada Não ligue nem dá atenção Eu tô dando meu máximo Nesse harmonio Dentro do seu coração E então pra quê? Vem tá desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia um beijo Não deu certo Sua tentativa De me amar direito Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o peso De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Prepare o coração Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o peso De uma tonelada de solidão Você tá assim? Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Só pra te avisar, prepare o coração Quem vai pagar o preço, te arrancar o preço, de uma tonelada de solidão Só pra te avisar, prepare o coração Quem vai pagar o preço, te arrancar o preço, de uma tonelada de solidão Só pra te avisar, prepare o coração Quem vai pagar o preço, te arrancar o preço, de uma tonelada de solidão Vai dar a pegada do raqueiro de verão Alô, Ramiro Júnior! Alô, TK Lu! Vai dar a pegada do raqueiro de verão Alô, Ramiro Júnior! Alô, Ramiro Júnior! Foi tá vendo aí, ela já tá fazendo Que tá de saudade, tá me procurando Tá jogando em gatos Daqui a pouco ela tá encostado E seu louco e sem coração Andar na liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Júnior está no dia Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Mas ela de falar das amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Vai, Luiz! Puxa, Luiz! Vai! É gata do raqueiro Balança, raqueiro, balança, raqueiro Vai machucar o pescoço bem bocadinho É diferente da cigarra Alô, Ramiro Júnior! Foi tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Pra que a boca ela tá encostado Salizou e sem coração Salizou e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa Mas ela roda a cidade inteira Deixa eu baixinho, Rodrigo Tudo desligado, vai! Mas ela roda E aí? Eu sou seu esquema preferido Eu sou o esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido 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 Eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeirada Pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeirada Pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Olha que eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Tá brincadeirado, pega, pega, não se apega E você ganhou meu coração Tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Tá brincadeirado, pega, pega, não se apega E você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela É que o golinho é diferente, é tudo igual Alô Marçal É pra tocar no paledal Alô parceiro Bruno Romão, homem da BES e predimente Chama na pegada do raqueiro Alô salzinho, alô salzinho Alô salzinho, alô salzinho, alô salzinho E na pegada do raqueiro Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolê lindo sol topado Lembrei do rolê domingo passado A gente se lembra, nem nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Que eu me acho incrível quando cê olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro raqueiro Dispoitar soltar o dedo só por causa dela Ai, eu peço o tempo inteiro E até bato o desespero que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa me abraça Na caminhonete segurada a mão Até o radar tirou uma foto Se eu tivesse de uma hora eu não pegava não Hoje nós bota pra descer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Ai, mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Vai, mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Bota na pegada de morrinho do cigará Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolê do sol tapado Lembrei do rolê domingo passado Ai, cê lembra bem que nada é impossível Tudo é inisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível E me acha incrível quando cê olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro raqueiro Dispoitar soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso nele inteiro e até bato de visiteiro Que sou eu sem ela Eu gosto de câmera lá em casa Me abraçar na caminhonete, segurar minha mão Mas até o radar tirou uma foto Se eu não tivesse de moto, não pegava não Hoje nós bota pra descer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Nós inventávamos o rolê O jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Nós inventávamos o rolê O jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Nós inventávamos o rolê O jeito de viver só com amor e fé Tudo vai ser Boa Фábio Somm Manda a pegada do Raqueiro Fizz Elé Não me diluí na divulgação Meu filho Fala Zã, respects하다 Fábio Somm E Adelino Caxias Aqui é ourselves Brasil Fábio Somm Não tá roceda não, agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Banda, calor da paixão O calor do forró No começo até pensei que tudo fosse diferente Nosso amor era rocedo e o respeito era presente Todo dia te buscava na porta da faculdade Fim de semana era barzinho, curtição pela cidade Mas o tempo passou, você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu, se arrependeu E viu que seu amor era eu Agora quer voltar, não vai rolar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não, você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não, agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não, calor da paixão Mas o tempo passou, você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu, se arrependeu E viu que seu amor era eu Agora quer voltar, não vai rolar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não, você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não, agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não, você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não, agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não, agora tá roceda não Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good bye, foi não é mais Perdeu, 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 adeus, good bye, foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolher Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus Cubaí, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus Cubaí, foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolher Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolher Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolher Perdeu, perdeu, adeus Cubaí, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus Cubaí, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus Cubaí, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus Cubaí, foi amor, foi não é mais Oh, sofri, sofri Essa aqui o porfírio demais, viu? Quem lembra dessa aqui? Beijão a todos os fãs, todos os fanclubes Um beijo pra cada um de vocês, viu? Olha você no bar, bebendo, chamando meu poder De madrugada não esquece meu telefone Que feio, que feio E mais feio E é pra mim que atendo, fico te ouvindo E tua voz voltando, vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Vem, vem No outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas se sacanagem E admite que a bebida é nossa, desculpa Ouvir esse porrô do Zé Maqueiro machucar E mais se me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Que não seja eu Que não seja eu Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí Falar pra todo mundo aí Que não me esqueceu 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 O original Que não me esqueceu Que não me esqueceu Aqui, Jalão. Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Me jurou na minha cara que a gente não tem mais vontade Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Tem no IDG Dins para o Rodrigo Tem mais vontade Se ele dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A maca de saudade, aliás, eu tô com o meu dedo A maca de saudade, aliás, eu tô com o meu dedo A Maca de saudade, aliás, eu tô com o meu dedo A maca de saudade, aliás, eu tô com o meu dedo O galeguinho tá assim comendo, ó. Bora. Deixa ele cantar, né? Deixa ele cantar. Aqui, ó. Boa! Os amigos também. Primeiramente as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô com uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma grita Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem milhão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Olha você com alta, minha tabana E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Sempre procurando o corte São dois corações Estudando quem é o mais forte Você com alta, minha tabana E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Estudando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem milhão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Luí que é atualizações Olha você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Olha como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Estudando quem é o mais forte Olha você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Olha como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Estudando quem é o mais forte Música 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 Fui confiado em seu amor, me enfei Botei a mão no fogo, com você me queimei Da incredibilidade você abusou Deu aula de como se destruiu o amor E agora, vem com papo furado de que tu quer ir embora Eu não quero mais, a mala te espera lá fora É liberdade, eu tô te dando agora Meu coração não é cama de motel E você só procura pra fazer amor De consciência lima e a mala alada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel E você só procura pra fazer amor De consciência limpa e a mala alada Tô te dizendo agora que tudo acabou E agora, vem com papo furado de que tu quer ir embora Eu não te quero mais, a mala te espera lá fora É liberdade, eu tô te dando agora É liberdade, eu tô te dando agora E agora, vem com papo furado de que tu quer ir embora Eu não te quero mais, a mala alada Tô te dizendo agora que tudo acabou Eu não te quero mais, a mala alada Mas amor, eu e você Como a lua e o mar tem que acontecer Se a gente se perder E eu não quero nem saber Esse amor tá no ar e tem que acontecer Vem, que igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar, vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Enquanto a noite chegar, vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Alô, tudo, 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 tudo já é louco Já nos mira Que parecer clichê E mais amor, eu e você Como a lua e o mar tem que acontecer Se a gente se perder E eu não quero nem saber Esse amor tá no ar E tem que acontecer E vem que igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo Você é louca por mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Alô Cristian Bel, Cristian Bel Quando a noite chegar, vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar, vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Alô Celso, Luiz, Lamar, Tão do Montese Tamo junto, patrão Lula, Neto, Lula, Ares Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho eu posso te dar Só tenho vergonha de ser aqui Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um rancho na Paraíba pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuidado Menina linda, por favor casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuidado Cuidado Vai Alô, tô aqui Fred e Ana Santa Maria E o meu parceiro Fred Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser aqui Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um rancho na Paraíba pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuidado Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuidado Cuidado Alô, meu vaqueiro, alô, Fabiano Falcão Alô, meu soldado, uma vaquejada O meu cavalo, o ricafalo, o rapaz E soza, minha lagoa Alô, Falcão Braceira, boa sorte Espírito de roxo, meu cavalo vai pra mim Quem gosta do bate-palma aí de casa Vai, bebê, vai, bebê Alô, filhos musicais, abraço de Zé Baqueiro Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do livro passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Então já se dá pra nascer É um maluqueiro despoja, soltado o dedo só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço a lança, fumaça, me abraça no convencível, segura minha mão Até o radar tirou a moto, se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra Olha que ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Pede ovo cá Alô galera do Viu, o Corró, o maior grupo de empresários do Brasil Vamos, Jô Yeah 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 Oh, 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 oh Tô aqui na sua A frente, meu bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do amigo passado E aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível E eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, dá pra nascer Um maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela E aí eu danço com a nossa pulmada pra me abraçar no convencível e segurar minha mão Até o radar tirou uma foto, se não estivesse de moto não me pegava não E hoje nós volta pra descer e ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê, o jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra descer e ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê, o jeito de viver só com amor e fé É lá que infelizmente acontece Cega a vida esquece, não tem pra que estresse Acorda dá uma chance pra mim, pra te fazer feliz, não preciso de um sim Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpa amor, tem que dizer Se acabou, não era, não era, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era, não era, nunca foi amor Relaxa e infelizmente acontece, segue a vida esquece, não tem pra que estresse Acorda dá uma chance pra mim, pra te fazer feliz, não tem pra que estresse Acorda dá uma chance pra mim, pra te fazer feliz, não preciso de um sim Nunca foi amor, se acabou, não era, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Não era, nunca foi amor, nunca foi amor Se acabou, não era, nunca foi amor, nunca foi amor, nunca foi amor Queria mandar um abraço também pra meu comandante, chão de avião que está nos assistindo Abraço meu comandante Vamos balançar, vamos balançar Com a minha paz é mó tempo que eu tô aqui de Olímpico Com as amiguinhas, né, chegou o bumbum Tô ficando tará, bem doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você novinha Faz maior tempo que eu tô aqui de Olímpico Com as amiguinhas, né, chegou o bumbum Tô ficando tará, bem doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você novinha A Dani Santa, por carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani Santa, por carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani Santa, ela se anda, devagar A Dani Santa, a Dani Santa, sem parada A Dani Santa, a Dani Santa, ela se anda, devagar A Dani Santa, a Dani Santa, sem parada Alô, João Campos Alô, Rafa, galera do Recife, a nossa misericórdia Novinha, faz maior tempo que eu tô aqui de Olímpico Com as amiguinha, só mexendo o bumbum Tô ficando tará, bem doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você novinha Faz maior tempo que eu tô aqui de Olímpico Com as amiguinhas, só mexendo o bumbum Tô ficando tará, bem doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você novinha Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani Santa, com carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani Santa, com carinho, só não pode se apaixonar Tô ficando tará, bem doido pra saber Tô ficando tará, bem doido pra saber Começa tará, bem doido pra saber Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo, eu mostro Ela me deixou em meio de um mês A praia ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo, mostra Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na frente ainda tem ela usando aquele bebidão Pra ti Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou que hoje não tem beijo e não tem abraço Hoje é barato na pisadinha em casa, menino Tá no pisadinho Bora Ronald O maior empresário do Brasil vai fazer pro Ronald Safar o Barbaro A gente não tem mais volta Mas a gente não tem mais volta Mas a gente não tem mais volta Como é sozinha dela E do meu pro final Só ia pra onde ela tava Parabéns do rosto que eu tava O cara tava morrendo de rama E ela tava pra se atuar O senhor me deu pra bater Na minha porrada Eu implorei pra voltar A madrônia E escutava solteira E implorei pra voltar Me manda embora Surpreso pra sua vida Essa verdade provisória Alguém que me aceita Eu implorei pra voltar O início foi assim 10 minutos não terminado Quando eu fui o seu lado Não precisa errar Passado fui eu Que terminou E pegou lá na atmosfera Eu busquei rei na perna No meu pro final Só ia pra onde ela tava Parabéns do rosto que eu tava O cara tava morrendo de rama E ela tava zumbida Cada vez que eu olhava O senhor me não tava Tava dando porrada Eu implorei pra voltar A madrônia E escutava solteira Tava solteira Porra nenhuma Florei pra voltar E voltei para Surpreso pra sua vida Essa verdade provisória Eu que me aceita De volta A madrônia Um momento que eu посмотрia E o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério O que ele diz Quando só nascer será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo o seu aplauso na memória E o calor maior que recebi Quando estiver longe, se perder o sondo Vou pensar que ouço Uma voz me chamando, gritando por mim Já amanheceu, eu vou embora Triste porque é hora de partir Levo o seu sorriso na lembrança Emoção maior que eu vivi Quando estiver longe, sem perder o sondo Vou pensar que ouço Uma voz me chamando, gritando por mim É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério E retornar E quando estiver longe, se perder o sondo Vou pensar que ouço Vou pensar que ouço Vou pensar que ouço Uma voz me chamando, gritando por mim É o coração a dizer É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz É o coração a dizer É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora esquecer tudo E retornar É Quem gostou faz barulho pra nós Essa aqui é É pra matar também Vai, se bora O domo parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor te faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Os nossos sonhos vão crescendo mais E a gente finge ser feliz E a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz E ninguém no mundo vai ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz o inferno o paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz E o nosso corpo e o topo são iguais O que a saudade tem Mil amores 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 Com amor, quando se vai, deixa a marca da paixão Feito o cio de uma loba, feito o erro de um pão É feitiço que não sai, que acelera o coração É um nó que não desmancha, é viver sem ter razão Você deve lembrar, né? Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora Vai, Caicó Chora Cora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, esbá É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sobre o corte do facão É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão Mãozinho pra cima, Caicó Todo mundo vai Chora, coração Chora, coração Vai Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É o céu É o céu de esbarco Calor da paixão Calor da paixão Vai ir tão longe Beijar outra mulher Na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração Não acabou Ai, desiste amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda Eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo toda Ai, é que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo toda Eu vou bebendo Um atrasador Onda calor da paixão A chama do sucesso Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, desiste amor Eu te imploro Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda Eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo toda É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo toda Eu vou bebendo uma atrás da outra A chama do sucesso Saí pra pedir Mas acabei não me cuidando Ela engravidou E agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde mora Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde Pra me dizer Que iria assumir Desculpa Perdoa O que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te rei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei Eu não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei Calor da paixão A chama do sucesso